Apaga a luz E ao te deixar à vontade Larga tudo aí, vem me encontrar mais tarde O cheiro da sua pele inebria e invade É chama que até sem oxigênio se arde Eu quero te falar tudo o que eu mais quero Quero a vida do seu lado e começar do zero Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais Pra te ver bem mais que feliz, eu te juro Sincero, oh yeah Então fica comigo, baby Sabe, eu posso te amar pra sempre Sei cada resposta pra cada pergunta Que você faria um dia sobre pertencer Olha só o meu pano agora Te levo pra ver o mundo lá fora Férias de verão embora, bora Ou até roubar um banco, bora Apaga a luz e deixa o tempo passar Baby, você não...